Os países já teve futebol. Futebol era no tempo de Ritintim. Ritintim não, mulher. Ritintim era o cachorro do filme, né? Eita! Como é o nome do... É Rivelino, rapaz! Desculpe. Rivelino. Leão. Você lembra de Leão? Ritintim é o cachorro. Eu troquei, me desculpe. É Rivelino. Tostão. Lembra de Tostão? Garrincha. Pelé. Você sabe quem é Pelé? É um jovem aqui. Você sabe quem é Pelé? Com certeza. Quem é Pelé? Rapaz, até hoje o maior jogador do mundo, hein? De todos os tempos. Rivelino. Você sabe quem é Rivelino? Também. Sabe quem é? Quem é Rivelino? Eu também. Foi um dos melhores jogadores. Eberson Fittipaldi. Sabe quem é? Não, eu não conheço. Eberson Fittipaldi? Você não sabe? Mas também foi um dos nomes também do nosso Brasil aí. Sim. Bom de bola. Bom de bola, um cacete. Ele era Fórmula 1, seu jumento órfão. Ele é bom de bola. Eberson Fittipaldi é bom de bola. Eberson Fittipaldi é bom de bola. A Eiton Senna. Ele jogava o quê? A Eiton Senna. Bolo de praia. Era bolo de praia, Aiton Senna. Bolo de praia. Jogava o mesmo futebol que eu e tu. Ai, rapaz, a cultura. Cadê os jovens do Brasil? O jovem brasileiro não tem memória. O jovem brasileiro não tem memória. Obrigado.